Bom pessoal, nesse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês aí um defeito comum aqui nesses veículos Volvo. Esse aqui é um motor D13, o ano desse veículo é um 2013, e ele deu um problema aqui de perda de potência, né? Então, colocando o equipamento de rastreador aqui nele, deu sensor do turbo, sensor de pressão do ar. Então, aqui esse sensor é preso com uma parafusinha aqui, 8mm, chave 8mm. Aí, vamos removê-lo aqui, tá aqui esse sensor, ele é um sensor duplo, que mede pressão do turbo e temperatura do ar de admissão. Geralmente, quando tá passando óleo, né, na turbina ou na própria admissão desse carro, ele faz isso. Aí, ele costuma impregnar aqui de óleo, aqui ó. Aí, a leitura fica complicada. Então, aqui, se você pega uma situação dessa aí, tá assim, uma emergência, o certo aqui é jogar um limpa-contato, ok? Então, nós vamos jogar aqui, pessoal, o limpa-contato, vamos fazer uma limpeza nele aqui. E vamos verificar se ele vai permanecer com essa falha, né? O certo aqui, se ele estiver fora do parâmetro, no equipamento de rastreamento da Volvo, você já identifica se ele tá bom ou não. Então, o nosso equipamento aqui é um equipamento rastreamento 3S, então ele mostra só a falha, ele só espelha. Então, ele não mostra aqui o parâmetro do equipamento, do sensor, quer dizer. Mas, nesse caso aqui, a gente faz uma limpeza no sensor aqui, ó. Nessa parte dele que faz a leitura aqui. E põe pra rodar pra ver se vai permanecer a falha aqui. Permanecendo aí, vai ter que trocar o sensor. Falou, pessoal, um abraço a todos aí. Gostou do vídeo? Dê um joinha, se inscreva no canal. Falou!